A gente só com uma e a gente já está em casa. Eu pego. Você está ridículo. Volta, volta. Olha uma porrada. Está com dó, hein? Está com dó, hein? Bora. Bora. Ele vai dar de primeira. Vamos ver. Capricha. Só. Volta. Volta. Capricha. Seria muito, moleque. Porra. Está vendo? Está vendo, ligão? Vem. 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 Vem, vem. No chute de kunnen. Vem, vem. É uma saldada. Olha o preco. Obrigada, � вал, treaco. Isso não é green. Obrigada, mano. Está interessante. Já tá vendo que perdeu já